Após dois anos no Mundial de Superbike, Miguel Praia rumou para o Mundial de Super Sports com uma nova equipa portuguesa. Integrada no padoque do Campeonato do Mundo de Superbike e a discutir o Mundial de Super Sports, está uma pequena estrutura portuguesa. Ao lado dos grandes camiões, a pequena carrinha branca da formação da Parque Algarve está com Miguel Praia neste novo desafio para o piloto e para a estrutura do Algarve. Pela primeira vez, Praia está num campeonato com uma equipa totalmente portuguesa, a gênese de uma formação que tenta ajudar o piloto a voar mais alto neste Mundial de Super Sports e, quem sabe, num futuro muito próximo, levar pilotos portugueses para este campeonato. Uma equipa que este ano utiliza uma nova moto, diferente daquelas que o Algarve utilizou a quando a sua presença na Superbike. Uma equipa portuguesa, pequena por enquanto, mas com bastante ambição para chegar longe num futuro próximo. Isto é uma Honda CBR 600R. É uma moto que chega ao público esteticamente muito idêntica a esta, mas obviamente fizemos todas as alterações que o regulamento permite. Vou começar, por exemplo, por falar no motor, que é um motor completamente preparado, que chega a uma potência normalmente até 135 cavalos. Depois, também devido a esta potência, obviamente a moto terá que levar um radiador maior, porque o motor aquece bastante mais. E devido também às temperaturas que faz, tivemos que colocar um radiador maior para a moto fazer. Portanto, trabalhar numa temperatura normal, depois posso passar às suspensões, portanto, que são, só os interiores é que podem ser modificados. As suspensões são da White Power. O amorecedor traseiro, esse sim, é um amorecedor do último modelo da White Power. Portanto, travões, as pinças têm que ser originais. Os discos, esses sim, são da Braking, também podemos alterar os discos. E as pastilhas de travão, portanto, são da Performance Friction, também é uso livre. Atrás, tudo passa-se precisamente a mesma coisa. Usamos também o disc Braking e as mesmas marcas de pastilhas. Portanto, no quadro e no subquadro, o regulamento não permite qualquer alteração. Portanto, basicamente, mantemos a original tal e qual como o regulamento assim o diz. O escape é um escape completo à Krapovic. Depois, também temos uma aquisição de dados, que adquire dados, portanto, do trabalho da suspensão, a temperatura do motor, a temperatura de óleo, a pressão do travão, a pressão também da, neste caso, atmosférica, e também a velocidade da roda dianteira traseira, e também das suspensões de frente e de trás. Portanto, basicamente, as jantes também têm que ser originais, porque o regulamento assim o permite, e depois leva, para finalizar, leva um conjunto de carnagens de corrida, portanto, sem os normais buracos dos faróis, mais leves, obviamente. Tudo isto faz um peso aproximado aos 165 quilos, que é o que o regulamento permite. O trabalho tem sido duro para uma equipa que nasceu do zero. Muitos técnicos têm ajudado o piloto português Miguel Praia a tentar bons resultados. Para já ainda não conseguiu pontuar neste campeonato do mundo. Mas a equipa promete, para muito breve, começar a subir no final das classificações. Em Misanua, quando, da sexta ronda deste campeonato do mundo, Praia esteve muito perto de pontuar. Acabou por cair na fase final da corrida, quando os primeiros pontos da temporada apareciam assegurados. Mas nada tem desmotivado o piloto e a equipa portuguesa, que no próximo ano pensa mesmo ter já mais um luso ao lado de Praia, que assim vai sendo um pioneiro, também neste campeonato do mundo de super-sport. Uma classe bastante competitiva, onde um segundo e meio a mais no final dos treinos cronometrados pode significar a diferença entre a pole position e o 27º lugar na grelha de partida, para o dia seguinte. Não é fácil a vida de um piloto neste campeonato do mundo de super-sport. Mas Praia e a formação da Parque Algarve apostam bastante neste Mundial e também em trazer o campeonato do mundo de super-bike e de super-sport para o nosso país. Daí, não ser de estranhar a forte ligação ao Autódromo do Algarve, que em breve vai começar as suas obras junto a Portimão. Para já, é a praia que leva o nome de Portugal até ao Mundial de Super-sport. Dentro de pouco tempo, poderemos ter já o Autódromo do Algarve também a fazer parte do calendário deste competitivo campeonato.